Pessoal, aqui o Hotel Pinheiro, que antigamente era o Hotel Estrela. Hoje é a segunda construção mais antiga de Rolândia. Não, é a primeira construção mais antiga hoje de Rolândia. Antigamente era o Hotel Rolândia, agora foi desmanchado aqui, estava aqui do lado, né? E está sendo reconstruído lá do lado da estação de trens. Inclusive, através de uma ação popular que eu ajuizei em 2011. E lá na esquina, uma outra construção histórica, que é o Castelinho dos Dites, hoje do Pedro Bernardi. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem e inscrevam-se no canal.